Bom, então, agora, como houve muitos pedidos, quer dizer, uma é a Susana a pedir como fazer os medalhões de polenta. Eu agora vou fazer os medalhões de polenta e vou-vos mostrar como é que se faz. É a coisa mais simples do mundo. Olha, eu vou fazer aqui a carne. A sartã já está quente. Então, vou começar a fazer a carne e vou já pôr aqui uma sartã, a outra aqui, também a aquecer. Que, aliás, já havia de ter posto, mas, bora lá. Olha lá que é substante. Então, aqui já está. E agora vou pôr a carne. Eu não gosto de picar a carne, então eu vou usar a coisinha, a tenaz. E eu vou pôr a carne aqui. Assim. Então, eu vou usar óleo de coco, que já tenho aqui preparado. Já tenho aqui o óleo de coco. Eu compro este óleo de coco no Acción também. Eu vou pincelar a minha sartã. É muito delicioso. É muito delicioso, é sério? Sim. É muito delicioso. A sartã já está quente. Já meti o óleo de coco. Você pode meter manteiga ou pode meter azeite. Mete o que quiser. Agora vou meter os medalhões. Não preciso matar a cabeça, vocês vão ver que não é que eu faço. Vão ver? Chega aqui. Pronto. Aqui põe lá os seis medalhões. E agora, deixa ficar alumbrado aí uns 5 minutos, mais ou menos. Até ficar bem douradinho. Porque convém que fique bem douradinho, porque assim é muito bom. A carne está aqui. Eu faço a carne sem sal, sem ervas aromáticas, sem nada. Então, bora lá. Eu vou deixar aqui isto dourar e depois eu venho já cá na hora de virar para vocês verem. Desconsiderem aqui a coisa, mas a minha garganta é assim e eu tenho que me proteger. Se eu não cuidar de mim, quem cuida. Para acompanhar, eu vou acompanhar com a ratatouille. A ratatouille é em lata, eu não pisco. Então é muito fácil. Você abre a lata e enquece. É fácil. Olha, queria aproveitar para conversar um bocadinho com vocês. Depois, calma. É muito fácil. Às vezes, eu fico um bocadinho fraca. Como toda a gente. Mas, porque na vida há sempre um mas, porque é que eu fico fraca às vezes? Porque eu sofro de depressão. Toda a gente sabe isto. Não sabe, ficam a saber que eu tomo medicação. E então, eu queria vos dizer, quem está aí desse lado, desanimada ou doente, que não desanime. Eu conheço uma pessoa, que é a Estela. Um beijinho muito especial para a Estela. É uma pessoa que ela me conheceu bem lá no princípio. É uma pessoa que não tem canal, essa senhora. E ela disse, uma vez, mandou-me uma mensagem privada. Ela desemberdou-se a arranjar o meu Instagram. Ainda não era como agora, que eu ponho sempre o Instagram na descrição do vídeo. Mas ela encontrou, ela arranjou. E ela disse-me que ela me começou a seguir através de uma mensagem onde eu disse que tinha depressão. E isso é uma coisa muito gratificante. A gente vê mesmo nos vídeos o antes e o depois. É uma diferença muito, muito grande. Por isso, não se deixem a bater. A polenta agora já está bem douradinha. Até já está queimadinha. E agora é só virar. E esperar que ela fique douradinha daquele lado. A carne também já está aqui super pronta. Porque esta carne não quer ser muito cozida, não é? Mas, cada qual come como gosta, não é? Então, eu vou tirar uma parte. Tirar uma parte. Para deixar coger mais. Esta carne não se devem ficar. Então, eu vou tirar esta. E vou deixar ficar esta mais um bocadinho. Porque a gente tem que fazer prazer a todos na família, não é? Uns gostam mais, outros gostam menos. Esta carne já está pronta. Eu agora vou tirá-la e vou recuperar o suco da carne. Eu vou meter o copinho do futuro, que o meu marido teve direito e eu não, não é? Um bocadinho para recuperar o suco. Deixo ferver um bocadinho. Só para desapegar o suco da carne, não é? Você esfrega assim um pouquinho com uma colher de pau. Para soltar do fundo, da sertã. Deixe ferver bem poder. E já está. Deixe engrossar um bocadinho. E você recuperou todo o seu suco. Estão a ver? Recuperou todo o seu suco. E está aqui prontinho. Está a ver? Soltou todo. Agora mete na sua carne. E você tem aqui um molho maravilhoso. Está a ver? A gente não precisa de grandes coisas para ter um prato delicioso. Aqui. E agora? Estreia pronto para ir para a mesa. E agora a polenta. Então, aqui está prontinho. A polenta. Pronto para comermos. Aqui está a carne com o suco. Que eu recuperei o suquinho todo. Estão a ver? Está aqui o suquinho todo da carne. Como podem ver, a sertã não tem nada. E parece que não. Neste suco da carne é onde ficam todas as vitaminas. O suco da carne é onde ficam todas as vitaminas. E aí, vamos lá. e vira 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 e já comemos já bebemos agora tô a comer uma galete com Nutella e eu gosto muito e do começo a quentinha não acertar é muito muito bom bom então este é o meu miminho é muito bom bom e bom para quem gosta e eu espero que tenham gostado e façam se gostarem continue a lembrando que a polenta você pode comprar o saquinho da polenta e fazer a polenta em casa depois deita num pratinho ou numa tampa ruera por exemplo retangular ou quadrada e depois pode cortar os quadradinhos a polenta faz-se muito fácil em cinco minutos a polenta está feita então é uma boa ideia para a gente comer por exemplo a polenta no dia próprio que a gente faz a polenta fica assim liquidazinha e depois o que sobrar ao outro dia a gente pode cortar aos cubinhos e fazer assim acompanhar fica muito muito bom e depois também muda um bocadinho dos pratos típicos de todos os dias nem que às vezes a gente nem sabe o que há de fazer comer né então é isso por isso meninas meninos nada desanimar Bora lá para frente a dias que são mais lá em cima há dias que são mais lá em baixo mas o que temos que levar desses dias lá em cima ou esses tombos temos que levar dos dias lá mais em baixo é dizer será que esse dia foi assim tão ruim tão ruim tão ruim simplesmente não tem energia não lhe apetece fazer nada pois então não faz não faça não faça e espere que a vontade venha claro que a gente tem que lutar um vídeo no YouTube tem muitos aqui no meu canal não mas a sério tem muitos aqui no canal no 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 na plataforma né tem muitos vídeos de de mil e uma coisa de música energias positivas de sei lá lá sofrologia eu amo esse tipo de vídeo sofrologia amo também uns vídeos que é para relaxar que é com os arcanjos com os os arcanjos não sei quem conhece disse enfim a de limpeza para dar um bocado de motivação para você arrumar a sua casa de decoração de sei lá de piadas não vejo esse tipo de vídeos mas de piadas de jogos para quem gosta de jogar então a tudo como na farmácia né e quem pagou a internet ainda mais barato fique bom então agora despeço né fica aqui uma palavra de motivação para vocês de energias positivas para vocês eu vou continuar a comer a minha galete e por hoje chega desejo-vos uma santa noite a todos e espero que fiquem todos com Deus Bora lá ser feliz agora até ao próximo vídeo se gostou inscreva-se no canal muito obrigada muito obrigada